Sucesso! Agora vi você dizendo E a gente fez amor Mas nunca namorou A gente fez amor Mas nunca namorou Fez amor Nunca namorou A gente... Show, mulher! Pegou o madeiro, tchau! Pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau! Joga a mãozinha pra frente Vai, vai, vai! E tchau, e tchau, e tchau, e tchau Pegou o madeiro, tchau! E tchau, e tchau, e tchau, e tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau! E tchau, e tchau, e tchau, vai! Oh, 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 oh Eu não prometi nada naquela noite passada Agora vem você dizendo tá apaixonada Prometi nada naquela noite passada Agora vem você novinha, vem negona E a gente fez amor, mas nunca na boa A gente fez amor, mas nunca namorou A gente fez amor, mas nunca namorou A gente, atenção mulher, vem comigo assim Pegou, madeirou, tchau Pegou, madeirou, tchau, tchau, tchau Pegou, madeirou, tchau Vai, vai, olha a mão pra cima É lembrei dos velhos tempos É bater no teu paredão, vai Paga pra cima, negona Isso é Companhia do Quarto Uma década de sucesso É assim que é Companhia do Quarto Companhia do Quarto É original, mamãe Esse espaço é pequeno demais lá nós dois Mas dá pra encaixar Isso é Companhia do Quarto Espaço pequeno, escurinho do quarto Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar de quarto Espaço pequeno, escurinho do quarto Dá pra tu ficar, dá pra mim Sento, 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 sento Vai sentando novinha Espaço pequeno, escurinho do quarto Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar de quarto Espaço pequeno, escurinho do quarto Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar Sento, cedo, 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 cedo Cedo, 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 cedo! Vai sentando novinha! O espaço é pequeno pra nós dois, mas dá pra encaixar Companhia do Quarto Pode sentar, pode levantar, é assim que eu gosto Companhia do Quarto me cona, pai Companhia do Quarto A galera de lá daí é sucesso, ao vivo Vou namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é fama, ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Todo dia que eu não vim na minha cama Olha pra cima, ou fora, ou fora Não vim assim, não vim Vou namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é fama, ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Todo dia que eu não vim na minha cama Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser Eu sou fiel a ela, ela tá onde eu estiver Com ela eu sou feliz, eu não toco por não, mulher Eu vou vivendo a vida e seja lá o que Deus quiser Eu saio todo dia, vou pra onde Deus quiser Eu sou fiel e ela é também Com ela eu sou feliz, eu não toco por não, mulher Eu vou vivendo a vida e seja lá o que Deus quiser Vou namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é fama, ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Todo dia agora tem uma novinha na minha cama Eu sou fiel e ela é fama, eu sou fiel e ela é fama Já tenho namorada, o nome dela é É meu amor, eu sei que ela me ama Todo dia agora solinho, vai, vai, vai E no solinho, e no solinho, joga pra cima Vou namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é fama, e ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Todo dia agora é uma novinha diferente na minha cama Que namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é fama, e ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Todo dia é uma mulher diferente na minha cama Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser Eu sou fiel a ela, ela tá onde eu estiver Com ela eu sou feliz, não capo por uma mulher E eu vou vivendo a vida e seja lá o que Deus quiser Eu saio todo dia, vou pra onde eu estiver Eu sou fiel a ela, tô aonde ela estiver Com ela eu sou feliz, não capo por uma mulher Vou vivendo a minha vida e seja lá o que Deus quiser Vou namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é fama, e ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Meu namorado pra quê? Já tenho namorada O nome dela é fama, e ela que eu vou casar É meu amor, a galã de lá daí Joga pra cima e vai Vambora, vambora Tá viva Jura aí, violão Jura, jura Olha o sucesso estourado Pra cima Essa música do mundo é cobrindo o portão Chegou o curioso, vai Agora o bicho pega Sai da frente, moleque Eu te peguei daquela vez Você já cola em mim Calma, amor Não é assim Vou te mostrar a verdade A realidade O meu jeito Se quiser Vai ter, vai ter todo o respeito Namoro com a vida Fazer com a liberdade Sou fiel a sacanagem Amante da bebida Divorceado da tristeza Eu sou da farra Mas tenho certeza Que eu não largo a putaria Ô filha Não cola em mim Seu de mamãe passou Açúcar em mim E ô filha Não cola em mim Eu sou de todas elas E elas a fim de ser Ô filha Não cola em mim Seu de mamãe passou Açúcar em mim Vem, vem E ô filha Não cola em mim Sou de todas elas E elas a fim de ser Pra cima Olha o sucesso Chegou o nervoso, compadre Eu tô todo na bruxinha Te peguei daquela vez Você já coloquei Calma amor Não é assim Vou te mostrar a verdade Realidade do meu jeito Se quiser Vai ter, vai ter todo o respeito Namoro com a vida Casei com a liberdade Sou fiel a sacanagem Amante da bebida Divorceado da despesa Eu sou da noite Mas tenho certeza Que eu não lavo a putaria Ô filha Eu sou de mamãe Açúcar em mim E ô filha Não cola em mim Eu sou de todas elas E elas a fim de ser Ô filha Não cola em mim Eu sou de mamãe Açúcar em mim É, é E ô filha Não cola em mim Eu sou de todas elas E elas a fim de ser Ela tá a fim de mim É, bom, pode vir no barco Eu não quero nem saber Pode vir Joga lá, um, joga lá, um Ha, ha E ô filha Não cola em mim Vê que mamãe passou Açúcar em mim É E ô filha Não cola em mim Eu sou de todas elas E elas a fim de ser Quer ver? Ô filha Não cola em mim Eu sei que mamãe Açúcar em mim É E ô filha Não cola em mim Eu sou de todas elas E elas a fim de ser E ô filha Não cola em mim Eu sei que mamãe Açúcar em mim É, é Ô filha Não cola em mim Equipa Chegou o Furioso Sola fresco, bá É o reciclo Lá do sul do porta-bala Olha as tentação, bá Eu me lembro O tempo passa muito rápido Mas eu me lembro Isso é companhia do quarto, negona vai Era uma vez uma história Um love na cidade De uma menina inocente Um homem de verdade E ele procurava uma mulher pra ele amar E ela procurava um homem a se relacionar Um belo dia na rua Tudo ia mudar Ela saindo com as amigas Indo trabalhar Um deserto farol aberto E ela distraída Só dava pra ouvir o grito das suas amigas Miga, cuidado Vem o carro em sua direção Quando me deparei Ela já estava no chão Parei a moto E desci pra um socorro prestar E foi aí que eu percebi Que ia me apaixonar Eu perguntei se ela estava muito machucada Ela me disse que só estava com a perna arranhada Eu levantei ela e falei Cuidado na rua Tome meu número Me liga pra qualquer ajuda Seguindo meu caminho E continuei meu dia Mas não tirava da cabeça Aquela menina Chegando em casa Deitei e liguei a TV E só pensando Quando de novo eu ia ver Peguei no sono E acordei com uma ligação Era uma voz tão doce Que tocou meu coração Era aquela menina Mais cedo do acidente Disse que eu fui muito gentil E eu era diferente É assim que o destino faz com a gente Companhia do quarto Falei que queria lhe ver Chamei a praça aí Vamos jantar Pegar o cinema Pra se distrair Depois do cinema Levei ela pra minha casa Era a mulher que eu sonhava Pra ser minha amada Dois anos se passou Eu decidi que ia casar Avisa os familiares Vamos pro altar E no dia do casamento Ela estava linda Era a mulher que eu sonhava Para minha vida É assim É assim que o destino faz com a gente Companhia do claro O tempo passou e ela descobriu que estava grávida Fiquei feliz Vamos aumentar e arrumar a casa E no final da gravidez Ela estava bela Só que em uma noite chuvosa Aconteceu uma tragédia Voltando de um restaurante Com nossa família Guardando carro na garagem Uma armadilha Dois bandidos Encapuzados Querendo roubar E eu sem ter o que fazer Falei pode levar Eu não imaginava que ele iria fazer aquilo Companhia do quarto E de repente eu escutei barulho de um tiro Pegou no peito dela Pegou no peito dela e os bandidos fugiram De repente liguei para o resgate Chegando lá o doutor disse que era tarde Que a bala foi fatal e fez ela morrer Ainda dava pra salvar a vida do bebê Então ele nasceu em uma cena cruel Filho eu te amo aqui na terra e sou a mãe no céu É assim que é É assim que vai ser Eternamente juntos Companhia do quarto Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio Vejando Não gosto disso Me deu um tênis de presente Falou que a motina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Aí eu não aguentei E falei logo que o meu coração sente Tá ligado? Ou vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu piola Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Eu não deixo nunca Sai daí Vai te vai Deixa de ouvir modão Meu piolão Vai marro Meu piolão é sucesso Eu não posso deixar Vai a brazinha Mas vai Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixe não Não deixo não Não deixe 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 não Eu não quero ver ele de parado Vem comigo assim Vai Ela me fez Comparar um carro Logo eu que amava meu galo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio Eu odeio condomínio Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina ainda é certa Aí não aguentei, falei o que o coração sentou Ou vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, de ouvir motão, vão violão Vai, 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 vai pra cima, negona Pagar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não Que sucesso, vem no balanço, quebra tudo, vai Deixa de ouvir motão, meu violão Meu violão, meu violão, meu violão Sucesso não tem amor Pagar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que pague isso não Sucesso não tem amor Olha o sucesso Essa é a pegada, essa é a banda companhia do quarto do mundo Essa é a rocha dele na companhia de cuna Essa é a companhia do quarto, acabando com tudo Essa palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar que com nós é sem escama Tamo, temos juntos sempre lado a lado Nós a vida é louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir E com sua palavra bando mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim É poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos mais ou menos Saber perdoar se lembra do passado É poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz que tá do seu lado Nunca volta por cima dos meus momentos Saber perdoar se lembra do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Minha vida louca se identificou Mesmo que quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada cura pela vida inteira E olha a desesperança Não é ganhada, não marco bombeira Acredito só no livro das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz que tá do seu lado Por cima dos meus momentos Tá bebendo Olha a rocha É poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz que tá do seu lado Na volta por cima dos meus momentos O que é quem faz fazer feliz que tá do seu lado Ele é estilo paniquete Quando o short de ele escutiu, vê Onde ela chega para o baile de vestido da R.S. Ela é tipo um bonecat, é destaque na capa da sex De tomando que ela sobe, ela desce De tomando que ela sobe, ela desce De tomando que ela sobe, ela desce De tomando que ela sobe Ô poderosa, maravilhosa Onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjoada de inventividade, só bebe tequila com santa na taça Essa mina é experiente, a bandida é chapa quente Olha, compreendo o quarto aí, bê Ô filha E aí? Entre cena, toma cena No camarão ela senta, no camarão ela cena Tem de galo, tem de ser, pode chamar-se que ela vem Tá com os outros, um, 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 um Esse estilo bonecat é aberto Onde ela chega, para o baile, investindo da R.S. Ela é tipo bonecat, é destaque na capa da sex De tomando que ela sobe, ela desce 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 De tomando que... Hein? E poderosa Maravilhosa Vem! E no passo ela incomoda Onde passa incomoda Enjoada de inventividade, só bebe tequila, deixando na taça Essa viva é chapa quente A danada é espelhier Companhia do quarto É original, mamãe Vem! Vem! Entre cena Toma cena No camarão ela cena No camarão ela cena Tem de galo, tem de ser Pode chamar-se que ela vem Tá com os anos, um, um, um Tá no giro de R1 Ela porta Ela afoga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda No pulso, um white-brate Ouro, 18, dilate Tem amante, tem blancho Perfume, é chuan-choo Tem mató Maquiagem É só pra retocar no baile É só pra retocar no baile Ela é tipo paparazzi Não perde uma imagem É só pra retocar no baile É só pra retocar no baile Uma moda, hein? Ela é tipo paniquete, filha Tem que ser daquele jeito É só pra retocar no baile É o original Vem cuidar de bica Fure de você, não vi É, o vírus é mais gostoso Chegou! Com o dia, com o ar Com o dia, com o dia 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 É, o vírus é mais gostoso Eu sinto falta de você Quando está aqui Sei lá Não vou estar em de te agarrar Agora em você Te prender a mim Vontade de casar Meus filhos pra gente cuidar Pra gente namorar Eu sei que eu viajando Tô novo, mas o que fiz pra sonhar O tempo não para de passar Ou nunca vai parar Outro piscar de olhos Tá passando mais de um mês E a gente fica belo E tem a gente bem Não deixe os nossos planos acabar E veja que amanhã Quando acordar Vai! Oh, oh, sim Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim E eu vou sim Vamos fazer assim Eu cuido de você E nem você de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Daí E traz o azarão Oh, mozão Cheguei à conclusão Dá mais tempo que a gente fica Faz um namoro Você vai e a gente rola Eu sinto falta de você Quando o instante é Oh, sei lá Tô vontade de te agarrar Colar em você e te perder a ver Vontade de casar Três milhos pra gente cuidar Pra gente namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar O tempo não para de passar E nunca vai parar Eu vou pescar de olhos Tá vazando, mas o mês Carrega o picadelo Que a cara é de vez Eu deixo o nosso sonho acabar E esteja aqui amanhã Quando acordar Oh, mozinha Vamos fazer assim Eu cuido de você E nem você de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh, mozinha Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Vai e me casar Vem cuidar de mim Que eu cuido de você Eu não vim Eu vim Eu vim mais Desisto Companhia do Quarto Companhia do Quarto Vem comigo assistir Isso é Companhia do Quarto Música nova Então Esse solo já é sucesso E vai tocar nos paredões A mulherada fica louca Vai descer bumbum no chão O meu maestro do teclado Vai fazer o solinho tocar Vai fazer o solinho tocar A mulherada é com a discurta Vem façam Pullum Ela clica Ela clica Rebola Com o pupo No chão Ela clica Ela rebola Ela clica Puá Puá P Ó cima Ela clica Rebola Com o pupo No chão ela grita, ela rebola O solinho já é sucesso, vai tocar no paredão Sucesso! Mulher ainda fica louca, vem ficar bumbum no chão O meu maestro no teclado vai fazer solinho tocar A mulher ainda quando escuta vai fazer bumbum quica Ela quica rebola com o bumbum no chão Ela quica rebola com o bumbum no chão Ela quica, ela rebola Ela quica rebola com o bumbum no chão Ela quica rebola com o bumbum no chão Ela quica, ela rebola Ela quica rebola com o bumbum no chão Ela quica rebola com o bumbum no chão Ela quica, ela rebola, ela rebola, ela rebola Ela quica, rebola com o bumbum no chão Ela quica, rebola com o bumbum no chão Ela quica, ela rebola Companhia do Quartão Sucesso, história de todo o Brasil, vai Companhia do Quartão Maraquinhos Madeirada Tamo junto, parceiro Quebra a pita E aí as mulheres de plantão Agora está na hora da avaliação Cheguei Isso é Companhia do Quarto Negona Companhia do Quarto Eu sou Companhia do Quarto Vou mandar uma missão Para as novinhas preparadas Que tão aqui de plantão Seu Juninho já tá no baile Vou fazer uma avaliação E vocês vão vir dançando Só ganhando pontuação Tira um, dá uma clicada Tira dois, eles a mão Tira três, uma rebolada Quatro, cê tá na agressão Cinco, ela ganha bichinho Seis, ela sente a pressão E pra tu tirar um dez Bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate Com o bumbum no chão Bate, 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 bate Com o bumbum no chão Bate, 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 bate Com o bumbum no chão Bate, bate, bate Bate, 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 bate Com o bumbum no chão Bate, bate Vai bater no bumbum Bate, 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 bate Com o bumbum no chão Bate, bate, bate Eu sou companhia do quarto, vou mandar uma missão Pras novinhas preparadas que tão aqui de plantão Sou Juninho, já tô no baile, vou fazer uma avaliação E vocês vão vir dançando, só ganhando pontuação Tira um, dá uma quicada, tira dois, desliza a mão Tira três, uma rebolada, quatro, senta na agressão Tira cinco, ganha beijinho, seis, ela sente a pressão E pra tu tirar um dez, bate com o bumbum no... Bate com o bumbum no chão Bate, 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 bate Com o bumbum no chão Bate, 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 bate Com o bumbum no chão Bate, 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 bate Com o bumbum no chão Bate, bate, bate Com o bumbum no chão Bate, bate, bate Com o bumbum no chão Bate, 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 bate Com o bumbum no chão Bate, bate, bate Quebra! Tamo junto, meu parceiro Diz O bagaceiro é cima Obrigado, compadre Sucesso estourado em todo o Brasil Quebra! Companhia do quarto Eita! Bumbum da chão Tchau, tchau Bumbum da chão Essa é a nossa Bumbum da chão Essa é nova, essa é nossa Companhia do quarto Hoje é dia das mulheres Da despenso a macharada Vira a cara pra parede Seduzindo essa raza Pega na fraqueza dele Usa a arma sensual Dá as costas pro bumbum Bumbum da chão Tchau, vai vambora Bumbum da chão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bumbum da chão Tchau, tchau, tchau Bumbum da chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bumbum da chão Tchau, tchau Bumbum da chão Tchau, bumbum da chão Bumbum da chão Tchau Bate então prepara que vai Mãozinha pra frente Empina Mãozinha pra frente Empina Mãozinha pra frente Empina Atenção mulherada Se despede de Nelcio Vai, vai, vai Tchau, tchau Vai Bumbum da chão Tchau Bumbum da chão Tchau, tchau 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 Bumbum da chão Tchau E tchau Atenção, bumbum da chão Mãozinha E aí, fogueta Vem comigo que eu tô deixando, bê Eu vou te pegar no canto, viu Eu vou te pegar gostosa As paredes se balançam Que aqui é o original, bê Pra cima E hoje é dia das mulheres Dá desprezo a macharada Pira a cara pra parede Seduzindo essa raça Pega na fraqueza dele Usa arma sexual Nas costas com bumbum Bumbum da chão Tchau Bumbum da chão Bumbum da chão Tchau Atenção, mulherada Joga que vem Pra frente Empina Mãozinha Pra frente Vai, empina B Mãozinha Pra frente Empina Se despede de minha Se é gostosa Vai Tchau Tchau Vai Bumbum da chão Tchau Vai Bumbum da chão Tchau Bumbum da chão Bumbum da chão Tchau E tchau Bumbum da chão Tchau, 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 patrão Bumbum da chão Vai Vai Bumbum da chão Tchau 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 Bumbum da chão Tchau Tchau Vai 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 Olha o sucesso da banda companhia do quarto Vai Vagueta Essa vai pra tu Abre o olho gostosa Delícia Vai É o Olha o perereca suicida Ao vivo Com a companhia do quarto Saiu da lagoa Vem pula em cima de mim Perereca Vai O perereca suicida Se joga na pista Se joga e quica Perereca suicida Se joga na pista Se joga e quica Perereca suicida Se joga na pista Pra ela Pra ela Pra ela que eu lhe mato Aponta pra ela que eu lhe mato De sufoco De amor E te aperta o copo O bonde tá passando E ela nunca tá de toca E se eu vacilar Ele inveja a tua boca Não duvide de mim Por favor Não se iluda Quando se ia tocar E mata perereca Que se tonha Te estimulha Perereca suicida Se joga na pista Se joga e quica Perereca suicida Se joga na pista Se joga Perereca suicida Se joga na pista Se joga e quica Perereca suicida Se joga na pista Todo mundo na dancinha Da perereca Companhia do quartal Viva é mais gostoso E perereca suicida Se joga na pista Se joga e quica Perereca suicida Se joga e quica Se joga E perereca suicida Se joga na pista Se joga e quica Perereca suicida Perereca suicida Olha a perereca Vai, vai! Aponta pra ela Que eu lhe mato Aponta pra ela Que eu lhe mato De sufoco Com amor Te aperto Te abraço Aponta pra ela Que eu lhe mato Aponta pra ela Que eu lhe mato Eu te encho De amor De sufoco Com amor O bonita passando E ela nunca tá de toca Se tu vacilar Eu vou beijar tua boca Não duvide de mim Por favor não se iluda Quando se a toca E aí? E mata o perereca Que se o tonho Te estimulha O perereca suicida Se joga na pista Se joga e quica Perereca suicida Se joga na pista Se joga Se joga e quica Perereca suicida Se joga Se joga e perereca Perereca suicida Se joga na pista Se joga e quica Perereca suicida Se joga e quica Se joga na Perereca suicida Se joga na pista Joga e fica, terereca, suicida, se joga Olha, se joga, vai Companhia do quarto, é o sinal, mamãe Não olha não, parceiro Ei, oh, oh, ei Silva, não olha não, compadre Ela é a mulher do quarto, companhia do quarto É o sinal, mamãe Oh, não olha não, hein, não olha não Se liga aí, mané, ela é a mulher do patrão Oh, não olha não, hein, não olha não Se liga aí, maluco, ela é a mulher do patrão É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha, ela gosta de pressão Ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha Ela só gosta de que tem, ela só quer tudo, tudo bom Só coleção de beleza, ela só chupa na que bom Novinha, sedutora, ela chega roubando a cena Quando chega lá na roça, causadora de problema Os mangos já tá ligado, não olha não, mexe Essa franzinha já tem tono É a mulher do chefe, não olha não, mexe É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha, ela gosta de pressão Ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha Mas é só dia de rainha, dia de princesinha Shopping e casa de praia Só riqueza pra novinha Ela é toda patricinha, da blusa até de contadinha Chama o monte das novinhas, hoje vai rolar o dia É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha, ela gosta de pressão Ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha, ela é... Vai, 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 oh Com o paninho do quarto, com o copo e o do patrão É original Ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha, ela gosta de pressão Ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha Mas ela gosta de quem tem, ela só quer tudo do bom Só coleção de melícia, ela só chupa da que bom Novinha sedutora, ela chega roubando a cena Quando chega lá na rocha, causadora de problema Os mangos já tá ligado Não olha, não mexe Essa novinha já tem dono É a mulher do chefe Não olha, não mexe É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha, ela gosta de pressão Ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha Mas é só dia de rainha, só dia de princesinha Shopping e casa de praia, só riqueza pras novinha Ela é toda patricinha, dá blusada escotadinha Chama o ponte das novinhas, hoje vai rolar o xia É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha, ela gosta de pressão Ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, sapequinha, ela gosta de pressão Novinha, sapequinha, ela gosta de pressão Não olha, não, hein? É a mulher do patrão Companhia do Quarto Companhia do Quarto É original 719122 4440 Cobrindo o Quarto É original Eu acho ela top Gostosa, que delícia Ela é boa demais Ao vivo Aumenta o meu pé, ah, carbo Eu quero ouvir A noite roubando, ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi, eu já tava puxando seu braço Eu disse toda maço Ai, meu Deus do céu Que nossa, eu acho ela top Só se eu acho ela top Mas tá doida, mas gostosa Dovinhada na frente e atrás Só se eu acho ela top E nossa, eu acho ela boa Mas tá doida, mas gostosa Dovinhada na frente e atrás Ai, se eu pegar você e pã Vai enlouquecer E vai ser só minha Ai, se eu pegar você e pã Vai enlouquecer Vai enlouquecer, filha Ai, se eu pegar você e pã Vai enlouquecer E vai ser só minha Sai, se eu pegar você e pã Vai enlouquecer A noite chega, barril A noite compando, ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e falei pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi, eu já tava puxando seu braço Eu disse toda maço Ai, meu Deus do céu Só se eu acho ela top Só se eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Dovinhada na frente e atrás Só se eu acho ela top Só se eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Dovinhada na frente e atrás Ai, se eu pegar você e pã Vai enlouquecer E vai ser só minha Mas eu vou te dizer Não quero saber de Chega de gracinha Tá doida, se eu pegar você e pã Vai enlouquecer E vai ser só minha E mais eu vou te dizer Não quero saber de Chega de gracinha Vai enlouquecer Vai enlouquecer Quarto é original, mamãe Sucesso 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 Novinha Vai Isso é Copa Lha no quarto Negona Sucesso Em pouca Vem comigo assim E você pensou Que quando eu te pertenço Eu iria sofrer Ficar sozinho em casa Charando por você Se enganou Novinhas Ou mesmo safado Mas de agora eu tô assim De porra e com os amigos Com as novinhas do lado E você aí chorando Escutando o papo Eu não te quero mais Virei putão da cidade E agora eu pego mesmo Vida bandida Pode mais casar com ela Virei putão da cidade Eu pego todo mundo Tô nem aí se me chamam De vagabundo Eu virei putão da cidade E agora eu pego mesmo Vida bandida Pode mais casar com ela Virei putão da cidade Eu pego todo mundo Tô nem aí se me chamam De vagabundo Olha você pensou Que quando eu te pertenço Eu iria sofrer Ficar sozinho em casa Chorando por você Se enganou Novinhas Ou mesmo safado Mas e agora eu tô assim De porra e com os amigos Com as novinhas do lado Você aí sozinha Chorando E escutando o papo Eu não te quero mais Virei putão da cidade E agora eu pego mesmo Virei putão da cidade E agora eu pego mesmo Virei putão da cidade Pego todo mundo Tô nem aí se me chamam De vagabundo Eu virei putão da cidade E agora eu pego cabra Virei putão da cidade É bom demais Mas casar com ela Virei putão da cidade E eu pego todo mundo A pessoa joga baixinho Olha o reggae Olha o reggae Virei putão da cidade E eu pego mesmo Tô nem aí Eu virei putão da cidade Pego todo mundo Virei putão da cidade Companhia do quarto Nego Sucesso Companhia do quarto Companhia do quarto É original Abraça meu parceiro Marquinhos Madeirada Tamo junto Obrigado parceiro Companhia do quarto É original Mamãe Força o Sensorado E do Brasil Companhia do quarto A parede se balança O Negona Vem comigo bebê Vai Eu tiro o pé No chão Todo mundo É burra Balança Te amo tantão Assim, ó Te amo tantão Assim, ó Te amo tantão Assim, assim, assim Assim, assim, assim Assim, ó Te amo tantão Assim, ó Te amo tantão Assim, ó Te amo tantão, assim, 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 assim E quando eu te vi, aham, 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 e gostei Quando eu te vi, aham, aham, e gostei também E a cantada que eu te dei, não sei, eu tava tremendo Oh, calma amor, cê foi até mais ou menos E quando fui te beijar, beijei, quando te abracei, amei Aquela noite falamos de estrela, eu prometi te ligar Liguei e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão Assim, 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 ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Arrocha, mãe! Te amo tantão, assim, 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 ó Ai, empurra! Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo, tamanho do universo, do universo e um pouco mais Te amo muito, aham, 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 te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo, ou do tamanho do universo e Olha tantão, assim, ah, te amo tantão Assim, ah, te amo tantão Assim, 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 ah Te amo tantão, assim, ah, te amo tantão Assim, ah, te amo tantão Assim, 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 ó Arranchadeira negona Acompanhado o quarto Arrebentando tudo Empurra Companhia do quarto É original E quando eu te vi E gostei Quando eu te vi E gostei também E a cantada que eu te dei Não sei, eu tava tremendo Calma amor, cê foi até mais ou menos E quando fui te beijar, beijei Quando eu te abracei, amei Aquela noite falamos de estrela E cometi te ligar, liguei Que você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantam Assim, ó Te amo tantão e assim ó, te amo tantão Assim ó, te amo tantão Assim, 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 assim Te amo mais, te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Tamanho do universo, do universo e um pouco mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Tamanho do universo, do universo e um pouco mais E assim ó, te amo tantão Assim ó, te amo tantão Assim, 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 assim Te amo tantão E assim ó, te amo tantão Assim ó, te amo tantão Assim, 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 assim Companhia do quarto Ao vivo, empurra Então, arroz, arroz Vem comigo, levona As paredes se balançam Solta Eu não quero ver ninguém parado, hein Então, então Companhia do quarto É original Companhia do quarto É original E aí É original Seus Obrigado.